Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assiste o jogo entre Flamengo e Corinthians ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 no Maracanã e marca o encontro com a torcida Rubio Negra após o tricampeonato da Libertadores. Flamengo ocupa a terceira colocação com 61 pontos, 3 a mais do que o Corinthians atualmente no quinto lugar. Depois de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores em um intervalo de 10 dias, o Rubio Negro cumpre em tabela no Brasileirão. Apesar de não ter mais ambições pelo título, já que o Palmeiras foi campeão, vive um bom momento. São seis jogos de invencibilidade, sendo cinco vitórias. O Corinthians quer uma vaga na Libertadores e, para isso, vende um empate contra o Goiás no último sábado, em jogo atrasado da 32ª rodada. O time de Vitor Pereira tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Lembrando que a partida de hoje terá transmissão em TV aberta pela TV Globo para todo o Brasil, exceto São Paulo, e pelo Premiere em TV fechada. Então, galera, esse é o vídeo de hoje para que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Valeu e fui!